Seguidões, Santos e Awakening, e aquele vídeo de segunda-feira vamos trazer todas as novidades, informações, flopagem aí da GT aqui pra nós, jogadores. Bem-vindos, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nanksang, Santos e Awakening. Nesse vídeo nós vamos falar aí sobre sugestões de upskill do Campos Divino, sobre o CR da Atena, sobre o PVP Melee e alguns outros assuntos também, beleza? Então, essa aqui é uma imagem que saiu vazado, né, ontem e tal, do Campos Divino, que será aí o banner, quando eu estou gravando esse vídeo ainda é antes das 10 da manhã, beleza? Mas vamos contar que o Campos seja o banner. Se ele for o banner, fica ligado, ele vai vir na época antes do Gatinho da Fortuna, né? Ele virar dia 1º, Gatinho da Fortuna dia 6. Fica ligado, referente ao seu gerenciamento de gemas. Se você já tem aí umas 70 gemas mais, rola de dar as 40 diárias pra você otimizar suas gemas. Caso contrário, se você tiver pouquíssimas gemas, rola até de esquipar o banner, tá? Sempre aquela recomendação, banner somente quando você já roda o Gatinho Full. Se você rodar o Gatinho da Fortuna semana que vem e tal, você vai ficar com 2 dias, pouca restituição, fica aí a seu critério. Ver se você vai querer dar tiro nele na segunda e na terça, tá? Lembrando que você vai jogar fora aí 5 dias de gemas avançadas e vários outros frags. Vai sair talvez aí por uns 400, 500 gemas aí o banner, caso ele venha por fragmento na sua conta, né? Se você tiver a sorte de vir a carta inteira, beleza. Fechou? Aqui tá meu roteirinho também, né? Do... Vocês não costumam ver porque aqui eu estou gravando o meu desktop. Então aqueles recados de segunda-feira também, não esqueçam de pegar o pacote de 10 diamante, tá certo? Pacote fantástico que... Não temos mais. Tá, então vocês ignoram o pacote de 10 diamante, galera, porque... Temos menos uma oferta aí, temos o dividir também, dá pra você pegar mais gemas avançadas aí na conta também, beleza? Não esqueça de pegar aí o dividir. E é isso. Outra coisa também, de recadinhos de segunda-feira, deixa eu ver se eu anotei aqui. É, não temos isso não. Ah, sobre o CR da Atena, galera. O CR da Atena não veio. Não sei qual que vai ser a desculpa da GTA agora, eu acho que ela não vai ter uma desculpa, né? Ela vai passar possivelmente uma nova data e tal. Vai falar que teve uma falha de comunicação, os ADMs e tal. Enfim, né? Isso aí já é problema dos desenvolvedores... Desenvolvedores não, da galera que coloca aí a atualização do jogo e não está colocando. O que que isso muda pra gente? Nada. Não incluir aqui a... A Deusa Atena. Quem continua com o CR da Deusa Atena vai continuar a Atena. Quem não tem, vai continuar sem ter também. É o meu caso. E é uma vantagem, principalmente, pra quem ainda não tem as poeiras pra Deusa Atena, tá? Esses são os jogadores mais beneficiados de a CR da Atena. Não, para isso aqui. Porque vai ter bem menos jogadores com o CR da Atena, com a conta com mais PV, né? Por causa do bônus de pavilhão. Então, pra jogadores, principalmente, que tem poucos meses de conta, tem dificuldade aí pra pegar as poeiras divinas, que demora pra caramba isso daqui. Aí, o CR da Atena é a vantagem pra eles. Quanto mais a GT postergar, né? Mas, enfim. Vamos ver o que que eles vão lançar amanhã também sobre informações disso de... Oh, a gente vacilou aqui internamente. Enfim. Eu já nem ligo mais. Se vim, se vio, se não vim, vida segue. O próximo assunto aqui, galera, é sobre o aplicativo da GT. Tá lançando um novo... Já lançou, na verdade, tem uma semana. Foi aí o inscrito do canal que mandou pra nós o Johnny. E esse evento é o seguinte. Você vai entrar aqui na página de login diário, tá certo? E tem essa parte aqui, ó. Topic PK. Venceu, ganha pontos. Eu acho que é isso a tradução. Eu não sei quais são as recompensas, porque eu só estou participando. Tem uma vez, tá? Que eu participei desse evento. É um evento de enquete. Já teve três enquete aqui, ó. Só que eu não participei. Estou participando desse enquete. A gente tá vendo que tem uma data aqui. Deixa eu ver, ó. Termina 64 horas. Três dias, pelo que parece, as enquete. Aqui tava falando... Cadê aqui a tradução? O que você prefere? Personagens mais realistas ou mais cartoon, né? Que eu chamo de shib aqui também. Eu coloquei realistas aqui. Por enquanto eu estou vencendo. Eu acho que quem vencer vai ganhar recompensa. Eu só botei e não ganhei recompensa nenhuma nesse evento, tá? Tá aqui, ó. Escrito a mensagem para ganhar 150 pontos de GT. Eu não sei se isso aqui vai ser a recompensa. Tem que aguardar aí o momento de terminar. Então, fica ligado. Acesse o seu aplicativo da GT no seu celular. Baixa lá, caso você não tenha. Eu vou deixar nos caras também o vídeo de tutorial, né? De aplicativo da GT. Lá eu não falo sobre as tarefas também. Que nós temos missões extras também. Sobre as tarefas. Faz aí as tarefas. Tá? E é isso. Beleza? E no caso, vamos só rodar aqui a minha sorte. Primeira vez que eu vou rodar aqui a minha sorte. Na segunda vez que eu vou rodar... Na primeira vez eu vou rodar a minha sorte na minha conta. 10 pontinhos. Beleza. Nós vamos agora para o próximo assunto. Que é sobre os upskills do Camus Divino. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Para deixar seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Ganhamos 80 pontinhos aí. Fantástico. E ganhamos mais 30 pontinhos. Saímos no lucro. Vamos pegar mais 11 fragmentos de livro azul aqui, ó. Lá de pontos. Vou pegar o pacotinho aqui. Confirmar. Beleza? Mais 11 pacotinhos de fragmentos aí, né? 11 fragmentos de livro azul. Beleza. Então, vamos falar agora sobre... Ó, vamos ver se chegou. Ó, não chegou. Ainda não chegou o meu pacote, né? Mas, enfim. Vamos resgatar tudo aqui. As recompensas do fim de semana. Ó, veio coisinha ali. Medo de deletar e deletar o meu negócio. Separa essa vermelhinha aqui porque o negócio chegou. Deixa eu voltar aqui. Só dá para comprar uma por semana, né? Eu não sabia disso, não. Lá aqui não dá para comprar outra, não. Enfim, vida segue, né? Então, aqui eu mostrarei para vocês a sugestão de build do Camus Divino. O Camus Divino, ele é um personagem de controle, tá? É muito importante que você tenha um Camus de Aquário despertado na sua conta para ele ser mais efetivo. Como segunda opção, você pode ter o Yoga Divino, que até tudo um ele vai funcionar. Lembrando que para mais informações sobre Cautes, DQ tem bastante Cautes sobre estratégias de ele imitar aí na sua comp, para você montar umas comp e estratégias com ele, vou deixar também nos cards a review do Camus Divino, beleza? Então, bora lá. Se o treinamento não tiver alterações, ó, uma build mais barata do Camus Divino seria 1-1-3-3 para você ter uma restituição. Isso aqui é bem flop, tá? Eu vou fazer o vídeo dele, provavelmente deve sair na quinta-feira, se o banner dele sair, que eu vou dar os tiros dele na quarta-feira. Vai sair vídeo, vou fazer uma live, testando ele, tudo um, tudo três e postarei na quinta-feira. A gente, o que eu tenho mais dúvida aqui, é essa skill aqui, ó. Essa skill aqui, ela verificar se ela no level 4, é, tipo, pula um personagem, se ele resistir, né, não ativar, né, o Camus e vai para o terceiro. Tipo, ativou no primeiro, não ativou no segundo, vai para o terceiro? Se não ativar no terceiro, vai para o quarto? E por aí vai. Se for isso, aqui vai rolar fácil o level 4, senão vai ter que ser duas vezes o level 5 mesmo. Mas vamos lá, aqui só para você pegar uma restituição, você pode deixar aqui 1-3-3, pensando que você vai upar futuramente o level 5 aqui, caso você não tenha livros azuis. Agora, lembrando que se você deixar uma skill no level 3, você ganha 15 fragmentos de livro azul de restituição, beleza? Então aqui você vai ganhar um livro azul, gastando seis livros. Tá, mas pensando que você vai upar ele futuramente. Mas essa aí não é uma build ideal. O que eu acho mais interessante no Camus é 1-1-5-4, lembrando que a gente não sabe se vai ativar, se alguém, se ele flopar alguma vez na ativação. E mesmo assim, você vai gastar 16 livros e ter um livro de restituição nessa build. Depois, 1-1-5-5, vai gastar 20 livros azuis. Pelo menos você já vai garantir aqui. Se você quiser guardar o livro de quinta-feira, ó, guardar o livro de quinta-feira, guardar o vídeo de quinta-feira, para ver se rola o tipo aqui no level 4, fica ligado. Se você não gastar todos os livros aí no primeiro dia, beleza? Eu vou fazer live quarta-feira que você deseja, jogando com ele na minha conta secundária, uma live, beleza? Outro detalhe aqui também, a gente está pensando aqui na primeira semana da otimização do treinamento. Outra build que eu pensei aqui, que dá para você utilizar, é 1-3-5-4 e 1-3-5-5, para você ter mais 15 fragmentos de livro azul e essa skill é interessante você upar ela. Ela não dá grandes coisas assim, né? Aumenta pouco o acerto de status, dá para você jogar até com nível 1 aqui, e a gente poderá ver isso mais na gameplay dele, que eu pretendo fazer os testes lá com vocês, beleza? Para ver a eficácia dele, mas é assim, muda pouco, mas é só para ter um fragmento e isso pode ser, em alguns momentos ele pode congelar mais, mas não vai ser aquele UAU. O que vai mais incomodar essa skill aqui vai ser a Saori Kiddo, que tem a resistência de status aí, bufando a formação inteira inimiga, beleza? Beleza? Mas essa seria uma segunda build e agora a build de fechar o treinamento, né? Que seria, no caso, 11 Upskill. Como sugestão que talvez eu faça isso, né? Se aqui valer, deixar nível 4, 3-3-5-4. Eu terei 11 Upskill, fecharei o treinamento. Essa skill aqui, ela é interessante, está no level 5, para ela ter 100% de chance de acerto para o ataque base, tá? Essa skill aqui, ela é interessante no level 5, principalmente para time de tapinha, que tem build de Artemis, tá? Então, você ter o ataque base é legal para você usar com Xun M&M e usar também com Artemis da build de brilho, tá? Tirando isso, se você não tem planos, não tem Artemis, não quer usar o Xun M&M, Xun M&M está muito flop no meta, né? Se você está achando isso, talvez essa skill aqui você pode skipar. Mas é uma skill muito interessante, sim, até mesmo se você usa o Camus e não tem dor de energia para ele, tá? Aí você vai ter que usar o ataque base. O ataque base dele tem grandes chances de congelar, dar a geada no inimigo, que é o geninho no pé também. Eu pretendo deixar 3-3-5-4 para eu ter uma restrição de treinamento completa e depois upar aqui para nível 5, talvez. Beleza? Agora, outra build que você pode tentar skipando o ataque base é 1-5-5-4 ou 1-4-5-5. E é deixar aqui nível 4 e aqui nível 5, você reverte aí conforme a sua decisão, beleza? Você vai ter 11 upskills, deixando 2 skills nível 4 e 1 skill nível 5 e 1 skill nível 4, beleza? Então, essas aí seriam as builds de upskills que temos do Camus. O Camus, a única skill dele mais flopadinha é essa aqui que tem que estar no level 5 de preferência para ele ativar o casulo, a sua proteção. É muito interessante que isso aqui é apenas um plus, né? De pular a vez do inimigo, mas eu acho que dá para viver com ele até, sei lá, level 1. Talvez você skipa essa skill aqui e conta somente com o gelo divino, né? Você pode utilizar essas estratégias do Camus aqui, mas eu gostaria, eu preferia deixar aqui pelo menos level 4, né? Pelo menos uma vez ele vai garantir, não é possível que ele vai errar duas vezes, vai ser raramente que ele vai ativar. Esse aí será então, provavelmente, os upskills do meu Camus Divino. Eu vou dar mais certeza para vocês quando eu testar ele tudo 3 no vídeo de quinta-feira, mas inicialmente eu devo deixar ele 3, 3, 5, 4, tá certo, galera? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter o do aplicativo da GT nos cards, a review do Camus Divino também, e no caso também, se vocês quiserem ver os próximos personagens, né, que é o Gestalt e o Barboletão, se vocês não viram o vídeo ainda, eu fazendo gameplay e comentando sobre eles, também estará nos cards. Beleza? Vou ficando por aqui para mais vídeos. Tem esses aí na tela também, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho